Yeah, yeah Let's get it, let's get it What's up, my nigga? What's up, PR? Yeah, Brasil 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 Se vir Portugal Yeah, yeah Let's get it, let's get it Hey, o Aminista de Panaguna Yo, yo, hoje o assunto é boda Evita conversa torta Eu trouxe pique carioca Pra barulhar na Europa Tere na linha de frente E tamo fazendo história Do jeitinho que ela gosta Hoje afirma, comemora Libera o camarote Quero do lado a tuquinha gostosa Aquela que sabe mexer bem devagar Quando o DJ toca A tuquinha tá maluca A tuquinha tá maluca A tuquinha tá maluca Só quer dançar na bazuca do Zuka A tuquinha tá maluca A tuquinha tá maluca A tuquinha tá maluca Só quer dançar na bazuca do Zuka Bebi Cansei Curti Transei Dia seguinte acordei O nome dela nem sei Só me lembro do efeito E que não andava direito Juro que saí mamado Até meu garoto dormiu de mau jeito Mas o mambo tava doce E hoje tem outro esquema O Dove tá me ligando Vamos causar mais problema Aquece a carreta Liga os cara preta Que hoje eu quero outra boa Três pretos numa nave Desarrumando em Lisboa A tuquinha tá maluca A tuquinha tá maluca A tuquinha tá maluca Só quer dançar na bazuca do Zuka A tuquinha tá maluca A tuquinha tá maluca A tuquinha tá maluca Só quer dançar na bazuca do Zuka A tuquinha tá maluca A tuquinha tá maluca A tuquinha tá maluca